voltamos ao icônico silo da cesa aqui em birubá hoje amz grãos depois que ele foi vendido está passando por uma série de transformações aqui na entrada a gente já viu o pessoal aí fazendo corte de grama silo foi todo pintado inclusive tá muito bonito né tá operando tá com bastante serviço aqui e o que a gente veio registrar hoje é justamente uma transformação que veio aí né a da ideia do leomar cogler ele que trabalha mais de 40 anos aqui no silo da cesa e que teve um start aí para fazer né e não deixar essa história morrer leomar primeiro agradecer mais uma vez aí por você está nos recebendo aqui o silo a gente vê como ele tá bonito tá operando deve estar com bastante serviço aí e agora amz grãos assume e faz muitos investimentos né é bom dia é realmente não é uma investida aqui arrumamos até secador porque não tinha mais secador já quatro anos sem uso revitalizamos a imagem a pintura né reformamos escritórios aí então ampliando aí pessoal aí que quiser pena que a seca nós nós cortou um monte de de programação né mas então a gente tá recebendo milho milho de pivô algum milho de sequeira né mas alguma coisa a gente sempre tem e recebemos até bastante na safra de inverno aí aveia e trigo tem variedades segregadas que tem um valor comercial maior né então isso é a facilidade de o produtor tem uma variedade que vale mais o mercado na hora da venda e eu posso separar então é uma opção para todo tipo de produto verdade né leomar você teve uma ideia é começou a mexer em algumas coisas aí que estavam há muitos anos guardado e foi construindo aos pouquinhos aí um pequeno museu com as lembranças de mais de 40 anos da sua passagem aqui e que certamente vai chamar atenção de muitas pessoas que trabalharam que já por algum motivo ou outro passaram dentro de um silo da césar né é realmente a gente guardou tinha espaço para guardar então tem tem equipamentos com mais de 60 anos né então a gente em vez de jogar para ou largar para a parte eletrônica a gente resolveu como nós tinha espaço no escritório nós fizemos um museu de um escritório vamos lá conhecer vamos lá e aí você vai falando um pouquinho do que que é você encontrou quantos objetos onde é que eles estavam né porque muitos também fazem parte do patrimônio da antiga césar é exatamente então tava meio espalhado em todos os filhos né a parte administrativa né mas tinha tem equipamentos lá de que eram usados antigamente né que hoje com a modernização não se usa mais mas sempre foi guardado e bem guardado olha aqui então estamos entrando em uma sala que estava anexa aqui aos escritórios do antigo silo da césar e aqui a gente começa a ver as antiguidades né aquelas coisas que muitos têm aquela lembrança mas que não tinham mais conhecimento que existia ainda algo inteiro né leomar é exatamente a gente guardou tudo que pôde né inclusive nós temos nossos troféus porque nós tínhamos um time de futebol aí até acho que foi o primeiro campo de futebol sete foi criado aqui na na césar né então a gente tinha um time bom né na época é que tinha muitas pessoas trabalhando sim sim assim um torno aí de 18 a 25 pessoas meio direto né mas dois times e sobrava a gente sobrava então dava um time bom sempre dava um time bom então a gente participava dos campeonatos até da cidade né e recebia de todo o estado participava dos torneios da césar mesmo né cada ano saía saía regional os campeões da regional iam para o estadual e a gente sempre foi lutando e aí temos até exposto né e daí o restante aqui são até fotos no fundo ali que ainda tem umas fotos antigas do nosso time né e aí temos desde aparelho de são que deve ter uns 50 anos né esse aparelho ele veio para cá porque é na realidade nós no local de encontro da onde é que nós fazia nossa janta como nós não tinha violeiro diretamente e gaiteiro né então nós optamos por alguém até do nosso colega que nós doou a eu tenho um aparelho lá que não tô usando aí para nós serviu então já faz anos e inclusive funciona ainda funciona então que legal né vamos começar aqui leomar porque todos esses telefones aqui na verdade são dois telefones de parede aqui o que que eles fazem isso na realidade nós usava muito porque esse telefone ele tem uma campainha muito forte que a metálica né então o ruído é muito forte então aonde tinha ruídos dentro do silo nós precisava desse tipo de aparelho para conseguir alguém o funcionário escutar quando alguém tá precisava de ficava lá dentro exatamente eram os telefones internos mas funcionando todos eles né então é o forte dele era a campainha além do ruído do silo e essa porta aqui que dá protegia daquele pó protegia do porte ele fica fechado então ficava protegido do pó e o pó é um fator que estraga uma parte eletrônica equipamento é o inimigo número um além do pó e depois vem a umidade né então é terrível a gruda tudo e se você queima o equipamento mesmo né essa balança aqui você utilizou ela sim sim utiliza muito é uma balança de laboratório até tá funcionando né onde é que tu pesava a amostragem do produtor trazer milho trigo sódio a gente fazia meio quilo ou um quilo pesava ali quando desse um quilo daí era peneirado para ver o percentual de impurezas que saía dessa carga então era o ponto número um da 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 classificação para ver a impureza seria essa balança ela ficava junto com a outra balança grande não não ficava lá dentro do silo dentro do do laboratório que a gente chama não é que fazia análise de grão esse equipamento aqui me chamou atenção é algum tipo de um cronômetro é exatamente porque nós funciona também é porque nós tinha o tempo de disposição quando nós fazia a a cevada germina a germinação da cevada já tem que querer deixar 10 minutos aí tu botava 10 minutos ali continuar fazendo outro serviço a terminava 10 minutos tu ia conferir para ver como é que estava germinação estava ok né então era um ele chamava atenção quando terminava o período de 10 minutos 5 minutos tanto faz um cronômetro analógico de 60 segundos bem simples né não não marca hora nada ele só faz então essa contagem de 60 segundos aqui de forma analógica toda a mecânica exatamente é isso aí que coisa legal né essas maletinhas aqui você tinha não aqui aqui nós temos um aparelho dentro ainda roupa aí ó esse é um pouquinho mais moderno esse é esse é cobiçado por muitos eletrônico porque é um aparelho dos mais completo e funciona até hoje é muito bom é um super sensível em todos os equipamentos tu consegue testar vou pegar ele na mão eu vou pedir para o leomar ir manuseando ele aqui ele tem os carros os carros de acesso onde tu vai fazer os contatos com os equipamentos eletrônicos e aí tu pode ver a medição dele mas é muito é muito interessante que um é um aparelho japonês é muito procurado né já já tive que trocar diversas vezes a bateria dele e toda vez que eu chego numa eletrônica os caras eu te dou um mais moderno eu quero esse mas eu continuei com ele porque eu sei que ele é bom então ainda temos e pronto para ser usado é que bom né tudo funcionando essa outra caixinha aqui é esse aqui é outro relógio é tipo um relógio ponto que tinha tem essa maletinha então o visor dele era para os guardas que ficavam no turno da noite eles tinham de hora em hora e bateu era uma chave que era introduzida aqui essa chave estava disponível em diversos pontos no silo inclusive lá no sétimo andar onde ele descia as escadas exatamente de hora em hora e aqui dentro era botado um uma ficha um disco quando ele batia hora ele marcava se ele dormia no ponto e outro dia eu saberia dizer que não bateu o ponto entendeu então por isso que veio a famosa expressão bater o ponto bater a chave do ponto bota a chave aqui e comprova que ele passou porque aí ficava marcado no cartão exatamente cada chave tinha uma perfuração diferente no disco então todos os locais eu saberia dizer aonde ele falhou a debater às vezes não tinha elevador tinha que subir pelas escadas né de vez em quando dava uma uma enforcada mas era servia para isso aí para a gente saber na fase na época que tinha os vigilantes noturnos aqui sendo assim há sempre três vigilantes onde um folgava e dois trabalhava cada dia era revezado ao longo do tempo isso foi se tornando desnecessário né depois entrou a parte eletrônica como vigilância eletrônica a gente foi dispensando e se tornava carmo muito caro por causa da hora noturna horas extras fim de semana então a necessidade de ter um vigilante aqui é seria mais por por ficar de olho no equipamento se houvesse um curto circuito alguma coisa porque ainda graças a deus ainda temos uma região que não é não há invasão de predação do patrimônio então assim um guarda para orientar durante o dia os motoristas caminhoneiros controlavam as filas e recebiam as cargas ou os carregamentos conforme a ordem de chegada né e hoje você está indispensável isso aí a gente não não usa mais e ali o famoso relógio ponto grandão né é esse aí esse aí eu bati algum ano era introduzido uma ficha entrada da manhã e de meio-dia saia só mudava de local aqui e continuava batendo conforme a hora ele ia marcando o cartão no final do mês era feita a leitura do cartão e paga as horas extras ou descontado dias não trabalhados quem trocava a posição ali era o próprio funcionário não normalmente era eu mas um sou outro supervisor aí que a gente trocava essas posições aqui manhã tarde e os extras né aqui manhã que batia o turno da tarde tava saída e assim a entrada da hora esta também era computar e aqui batia então o ponto né bate o ponto tem muito jovem que não conhece né o marco jamais viu isso aqui mas era usado muito isso aí esse era o relógio ponto então para controlar cada funcionário tinha o cartão colocava ali e tinha que apertar na manivela hoje já tá tudo digital né cada um tem sua digital gravada então aqui podia um bater para o outro né se a gente não fosse fiscalizar isso aí só a eletrônica conseguiu resolver exatamente a eletrônica também o pessoal burla eles conseguem agora pelo pela impressão digital as fases de acrílico e e faz os dedos de silicone aí né barba de idade o ser humano sempre alguma não é um jeito mas isso outro relógio de parede que também não sei quantos anos tem mais mais de 46 tem e tá com a hora certa né funcionando funcionando 10 para as 10 agora da manhã aqui funcionando então o leomar é bom que ele mantém tudo aí meio que funcionando né vamos andando aqui leomar uma caixa parece um monte de brinquedo né para uma criança que vim aqui vai olhar isso aí vai dizer o que que é tem diversas aqui tem diversas misturas já são isso aqui são bisturi onde é que a gente corta o grão da cevada e isso aqui é tem uma régua onde tu bota o grão dentro e daí é embarcado num líquido para ver quantos grãos tem a cor normalmente era cor rosa que rosa forte aí tu sabia que tinha germinação então baseado nessa régua nessa leitura dessa régua que era contado grão a grão não era bem assim hoje a eletrônica substitui muita coisa mas na época era contados 100 grãos ou 50 grãos tu já fazia proporção dos 100 por cento né mas era botar um líquido acho que era de deprazol me prazol o líquido chamado me prazol era aí que entrava o relógio aquilo despertador aquele para saber quanto tempo estava dentro do líquido tanto tirava ele contava os grãos que de germinação para mim o bisturi não tá com a lâmina aqui né mas era uma lâmina usada como hospital exato aquelas super afiadas né você operava fazia uma cirurgia no grão da cevada então esse era o seu lado tem um aqui dentro ainda olha aí ainda guardada mas é para as crianças que olha aí não se machucar a gente não sim fica inclusive falando em crianças né já fazer aqui um convite às escolas que quiserem trazer os alguns alunos aqui na marca antes e pode trazer aqui para conhecer a história dos silos da césar né mais de 40 anos de história aqui eu tô 46 quase né então tem 50 anos esse equipamento na realidade eu entrei em 1976 e a primeira parte inaugurada foi 69 então logo logo adiante eu entrei vamos em frente aqui então além dessa questão dos bisturis aqui leomar daí esses outros são são outras pecinhas aqui né tudo esquematizadinho falta um copinho aqui também era montado na realidade é uma balança é uma balança montada onde vai ela tem o equilíbrio dela onde é que a gente bota o peso tem o peso um pêndulo e daí os pesos adicional estão aqui nossa senhora olha só quanto detalhe era calculado conforme o peso do mililitro quanto ph tinha teu trigo então era baseado nisso aqui então tu tinha todos os pesos todas as gramas né que tu pendurado o litro onde é que tu cortava até devia tá aí não foi emprestado acho que sente mas eu tenho até hoje é usado até hoje eu uso isso aí eu prefiro usar isso aqui do que o eletrônico porque assim tu sabe que o peso é peso e o equipamento eletrônico às vezes pode falhar assim para não prejudicar um cliente o outro eu ainda uso o manual que legal que tem dentro do laboratório ainda é usado isso aqui tudo então é da parte do da análise do grão o ph da qualidade que ele chega aqui exatamente que é uma coisa que precisava ser feito porque depois você quando o cliente vem buscar o grande novo ele precisa precisa ter uma comparação de exato na hora da entrega ele já sabe o ph que tem a impureza que tem um idade depois de seco ele tem uma tabela de correção em cima da umidade que ele vai saber não entreguei com 78 mas tinha 18 de umidade a corrigir 2 então eu posso vender um trigo meu por 80 80 de ph lembrando que o silo sempre foi um armazenador né ele nunca foi um comer ele nunca comercializava isso não é só é um banco de grãos por isso que precisa todas as análises aí para provar para o para quem deixava o grão aqui que seria devolvido né com uma qualidade muito próxima exato é para garantir saber o que que tu entregou e o que que tu vai vender depois então perfeito aqui tem as famosas máquinas de escrever eu lembro que o pessoal fazia curso de datilografia e isso era um diferencial no currículo de quem queria começar no mercado de trabalho a lógico na época na época eu fiz fiz muita gente fez na hora que tu fosse procurar um emprego parte administrativa tinha que ter o diploma senão tu já era rejeitado porque é bem mais é bem complicado hoje uma máquina dessa perto de um computador né no tanto tinha que ter destreza velocidade ali nos dedos e saber a posição do dedo e ter força porque tem que transmitir através da fita para o papel papelão ficha com 34 vias então era bem complicado então o cara tinha que ser bom na máquina de escrever mais antiga de todas qual é eu acho que essa aqui essa aqui é a mais antiga essa que uma das últimas a linha 98 mas depois acho que essas duas aqui são antiga também e era toda metálica ainda e hoje não hoje depois isso foi plástica sei lá como é que é o nome desse batilite alguma coisa exato e essa aqui era uma calculadora muito boa pena que ela travou e ninguém consegue me arrumar mas tu somava diminuía dividia multiplicava tudo no teclado é girava para direita o sentido horário era uma coisa anti horário dividia dividia e ela tinha um sinal quando tu fazia a divisão de 100 botava lá mil e tu dividia por 800 ela tu não virar ela já te dava um sinal para tu pular casa para ver quanto dava zero vírgula não sei o que era muito muito eficiente muito boa mesmo e essas aqui era mais simples na época mas também somava dividia diminuía só mudava posição e puxava e registrava na fita tudo com fita tudo com fita só ia era usado muito nos supermercados assim mesmo isso aqui passava cada item ia registrando ali depois entregar o cupom exatamente serviço não é uma serviço meu deus isso é isso dava fita de 5 6 metros no final do mês tu somar os estoques e era nessa base aí complicada depois que entrou as elétricas né aí foi um foi um alívio e essa caixa aqui me chama atenção é um transformador é um transformador um voltímetro de eu achei que era uma caixa de soma é parecido mas deve ser os primeiros que surgiu no no brasil aí então tu transformava de 220 em 110 nossa olha o tamanho era mais pesado como o tamanho de uma geladeira até acho que pesa uns 30 kg mas para poder transformar daí de 110 para 220 ou o contrário 220 para 110 era uma coisa que funcionava nós tinha muito equipamento que era importado nessas bases de eletrônia que precisava disso aí os armários eram os mesmos da época ainda esses aqui os mesmos da época não foi mexido tá tudo conforme foi colocado tudo de boa qualidade as madeiras é madeira madeira pena que até eu queria restaurar mais me proibir era para deixar assim mesmo deixar velho os capacetes leomar sempre é na época também sempre usado era se pegavam funcionários sem usar já levava uma advertência né então e essa caixa embaixo dos capacetes que isso é um aquecedor um aquecedor que usava dentro do escritório botava um bujão de gás lá dentro aqui tinha uma gravizinha e tu botava fogo aqui ó isso da década de 80 mais ou menos e aqui refletia que é um espelho refletir o calor para toda a sala mas o aquecedor mesmo deixava incandescente essa parte aqui aumentava potência ou não né mas era um bujão de gás grande dentro dele aquecia bem aquecia bem o ambiente no inverno essa mesinha aqui ao seu lado tem mais alguns itens aí é a mesma coisa que aquele do de fazer o ph né onde tem os pesos guardados já faltam uns são muito pequenos então extravia fácil né então aqui é uma balança também tá faltando o copo aqui ainda temos peso do do litro né mas faltam já alguma coisa que desapareceu aí não sei lá aqui que eu tava falando do copo e esse é o tal de copo que é feito o ph imagina o cara que desenvolveu isso aí né enchia de trigo porque tinha outro acoplado aqui onde é que tu passava navalha e cortava e daí tu tirava botava na balança ectolítrica aqui e pesava ele para ver quantas gramas tinha nesse mililitro então se eu tinha tipo assim 199 aí tu tinha uma tabela de conversão então 199 grama vai dar 78 do ph então era nessa base convertido na na realidade são o peso que der aqui tu multiplicar por quatro vai dar o ph então isso aí já é de conhecimento porque muita gente aí não tinha calculadora daí tu tinha uma tabelinha na parede e isso é outro transformador também um transformador tudo com o selo da césar ainda que é patrimônio da césar né também tinha que ligar os equipamentos aí tinha que arrumar transformador de luz para poder ligar e deixar funcionando aí para não queimar nada né aqui mais uma balança aí já mais moderna um pouco né leomar assim essa já era de laboratório digital né essa foi acho que a última a última aquisição também já deve ter uns 15 anos mais duas fotos aqui que a gente vai colocar também a foto da companhia estadual de silos armazém isso aqui é o prédio principal praia de belas onde é que a sede nossa né são três andares né quatro andares primeiro andar né que ainda existe lá ainda existe do mesmo jeito é tá é da césar da césar ainda existe a administração lá e aqui a foto antiguíssima de virubá acho que tem até a data ali novembro de 1969 foi a primeira parte do silo construído depois a parte em 73 foi inaugurada para frente aqui porque era o dobro né aí ficou duplicou ele aqui já tinha o prédio da prefeitura está localizado aqui né aqui para o centro aí e pouca coisa do que a gente vê hoje e aqui tinha o hospital então o silo ainda estava próximo do hospital aqui na dinis dias né dinis dias essa aqui é a tiradentes então aqui a capela mortuária não tinha segmento essa rua ela parava bem na esquina da capela mortuária aqui o silo né não tinha ctg não tinha nada né nada e a para baixo que aí subia serafim fagundes o calçamento terminava antes aqui da da dona irene que a gente chamava terminava aqui na descida estrada e chão e não tinha mais ninguém aí só o bolão do nofre antigo ainda na época já tinha então era a última moradora era aí e aqui uma quadra inteira sem nada totalmente vazia né a quadra da mauá com a rua é serafim fagundes prédio lá estão terminando o prédio agora lá e coisa né olha só ibirubarco está da altura das alturas aí é e aqui o antigo pulador ainda no leito antigo né leito antigo e leito antigo é o famoso mato do gabi né pode ver que quase não mudou nada né só ao redor aqui mas estava naquela época já tinha esses enormes pinheiros né que com o tempo estão morrendo também né mas era um cartão postal e continua até hoje é verdade tem mais fotos leomaro não se guardou muita foto aí eu até perguntei antes aí para o fernando se ele tinha visto alguma foto adicional porque essas fotos do silo da construção aí são raridades também né eu vejo que você ficou com os arquivos antigos aí ainda tem né tem os arquivos aí se enchia de ficha de clientes aí parte física e financeira guardado todo então como a gente trabalhava em dois ali então assim até rodinha para puxar para um para o outro que independe de quem fazia né mas foi meio adaptado e aqui carimbos e telefones também à vontade é os telefones antigos isso aqui único telefone que não dá para botar no ombro e atender como telefone nome porque não tem que segurar muito pesado o peso dele deixava o cara não tem não tem dolorido os fax ainda acho que aquele preto lá ainda tava funcionando aí você ainda tava o fax ele entrou em que ano mais ou menos 80 em diante 83 por aí 84 nessa nessa época você lembra do primeiro telefone quando vocês conseguiam aqui ligar para fora em que ano chegou isso mesmo não tinha muitas linhas na cidade não não era era eu acho que tinha 40 linhas e aí tu ligava tu tirava do gancho e a telefonista até atendia daí tu tinha que era esqueci o nome dela mas era conhecida e daí tu pedia o ramal que tu queria era e ela pegava e botava um plug no ramal e tocava uma manivela lá para chamar o outro lado para você ligar internamente em Ibirubá exatamente quando tivesse que fazer uma ligação para Porto Alegre falar lá com o superintendente era bem mais complicado aí não tinha aqui na central tinha as gabines dentro da central tu dava o número que ela fazia o número e te dizia ó gabine número 3 aí tu entrava e atendia você não conseguia gerar ligação daquilo não não era só derramar para ramal era tirado um buraco daqueles e já não entendeu impressionante né então tinha que programar uma ligação por dia no máximo é logo depois surgiu aí eles já conseguiam mudar o equipamento da central né e aí tu pedia mas tu tinha que pedir ó quero uma ligação para tal número região tal e tu aguardava daqui meia hora uma hora eles te ligavam e tu atendia né passar mas era meio mais complicado que coisa hoje tu pega o celular e faz antigamente você tinha que esperar liberar a linha para poder ligar era bem complicado e às vezes dia de chuva tu não conseguia não tinha aí nós para nós botamos um rádio operador uma frequência então toda a rede da César tinha um rádio amador até essa mesa aqui ainda tá adaptada onde é que eu botava o microfone ó sim ele tava em cima dessa mesa eu pegava aqui chamava cada cada filial tinha o seu número e eles ouviam até atendiam né porque telefonia era muito complicado então rádio amador nós quebrou muito bem aí você conseguia conectar com santa bárbara passo fundo desde rio grande aonde ia as cargas tu ia agendar ou consultar ou consultar clientes lá tem um cliente lá em caçapava pegava e pegava o número de caçapava e chamava a frequência que estava caçapava exatamente conseguia conseguia daqui a caçapava funcionava muito bem funcionava um rádio amador né talvez o próprio espectro de frequência era mais limpo não tinha tanta interferência que nem limpo limpo eu sei de uma época que deu muita interferência que nós não conseguiu usar quando foi a da guerra das malvinas então devido não sei o que que houve mas tu não conseguia se entender era muito ruído era pito era terrível mas acabou a guerra das malvinas e limpou o sinal de novo devia ter muito países já cruzando esse espectro bom aqui no final tem esse baita equipamento leomar que eu queria que você explicasse para nós o que que é isso aqui o motor foi tirado porque aqui tinha um motor instalado que girava isso aqui esse é um classificador de cereais então cada peneira tem um tem uma bitola né tu tirava o resíduo por último a primeira segunda e terceira tu classificava o produto tipo cebada tinha que ter classificação de primeira segunda e terceira e separava o resíduo e ele girava e tinha um timer também isso aqui só que se perdeu não sei se foi para conserto nunca mais conseguiram consertar e não retornou mais o motor né mas foi a primeira máquina de 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 limpeza de classificação de produto que eu vi foi essa aí e aqui embaixo tem mais um é esse é um determinado grandão aqui né tudo coisas antiguíssimas né eu uso até hoje que eu acho que o aparelho mais confiável é universal a gente chama universal o que que tu faz tu pesa tipo agora milho 30 60 gramas e bota aqui mas tem que ser uma balança de precisão 60 gramas tu bota aí e aí tu tem tu tem que girar aqui ó pode ver que o copo vai subindo vai subindo aqui já descolou aí tu chega no no 560 e já tá eu tenho até tenho no laboratório chegou no 560 compressão aqui tu dá um mesmo essa aqui um megômetro que que acontece tudo dispara uma carga elétrica de cima para o polo de baixo e ele mede a frequência e a rapidez que passa esse esse para se encontrar os dois povos baseado na umidade que aquele grão tem mais ele passa mais úmido mais rápido exatamente daí tu tu gira aqui tu vê qual é a capacidade dele e olha a temperatura e cruza a temperatura esse círculo não tem mais aqui cruza a temperatura com compressão da que que deu aqui tu sabe qual é a umidade do produto então é muito bom pena que numa manutenção já tá difícil né tem uma empresa de desvio ainda que me consegue me manter tem um até dentro usando ele usando que legal isso aqui é uma são equipamentos super antigos e que eles ainda têm a sua confiabilidade né eu confio nesse aí não vou ver se eletrônico aí tu faz teste em 23 da tudo diferente um do outro é bem complicado que nem balança né de farmácia você vai numa farmácia está com peso mas se pesar na outra farmácia já não é o mesmo a a parte eletrônica tem isso tem isso aí é o mar muito obrigado ainda tem os documentos aqui que você guardou também é um dicionário isso aqui não é bíblia é um dicionário da sétima edição olha o tamanho e e tem tudo disponível mas é um dicionário da língua portuguesa exatamente é um não sei de quantos anos isso aí mas utilizava para alguns conhecimentos então quando tu tinha um fazer um memorando mais caprichado né tu usa o dicionário né hoje ninguém pensa mais o doutor google resolve tudo né então que legal né o leomar é uma fantástica né o que o homem tem de conhecimento aqui alguns certificados também né antigos aqui companhia estadual de silos e armazéns aqui no praia de bela certificado e registro no ministério da agricultura né lá de 1980 aí tem uma historinha da césar aqui das unidades na capa que é o silo de birubai ele era com tijolo à vista aqui né pouquinho diferente do que hoje e contando um pouquinho da dessa história aí né mas documentos aqui aqui tem ficha né tem um negócio da brama que não sei que a gente fazia os cursos ali eu tive 97 e 98 baseado nisso aqui a gente fazia o curso e recebia a serrada deles devido à classificação do produto então cada ano cada variedade cada variedade que eles dispõem na região aqui a gente fazia análise para eles né da servada para ser uma servada de direcionada então tá para a cervejaria para a cervejaria isso era tudo deu o ph bom e deu germinação boa era da brama era da brama que achou né então aqui tem até um manual do universal ainda e funciona até hoje exatamente dá para aprender ainda né legal né e aqui no final então tem mais um nessa balança da balança ectolítrica seria a montagem daquela caixa ali né que tenha o peso né e o o a parte do copo que tu pendura né aqui tu vê quantos gramas tem o copo daí é baseado naquele contrapeso tudo guardadinho aqui né com esse trabalho aí do leomar então recuperando essa história do silo da césar são 45 anos aqui em birubá mais de 50 anos né leomar história segue aí bem preservada é vamos tentar manter aí vamos ver para as futuras gerações conhecer também o que que a gente passava legal mostrar aqui a parte moderna então desse novo grupo que assumiu leomar você pode passar aqui na frente que é o grupo da amz grãos naturali né e o pessoal que comprou aqui então os filhos da césar em birubá tem essa linha de produtos aqui que são realmente produtos hoje de vários de vários segmentos né envolvendo aí cereais é tudo a base da veia né tudo baseado na veia branca tem essas barrinhas de cereais hoje já vem com chocolate com amêndoa seca de tudo que é tipo né são muito boa vende muito então eles têm um pelo que eu sei eles eles usam 30 mil toneladas ano de cevada e aqui nós temos uma foto da empresa deles lá em lagoa vermelha onde é feito essas granolas essas farinhas e e barras de cereais mas eles têm um mix bem grande bem diversificado legal né o investimento foi bom né leomar para reativar isso aqui porque seria o maior pecado do mundo deixar cair essa estrutura é o grande perigo era fechar isso aqui não ter ninguém então isso aí dois anos seria o causa aí dentro a gente sabe por experiência em outros lugares que fecharam silo virou baderna virou deterioração deterioração roubo uso para se esconder para fumar maconha era de é de tudo isso tu nem imagina o que acontece nessas filiais fechado é complicado os vizinhos aqui já estavam até me alertando que iriam para o ministério público para manter guarda tal ou se não houvesse comprador né porque seria um perigo dentro da cidade um abandono desse patrimônio aí e hoje então ele está firme e forte e recebendo grandes investimentos é recebendo lá também investindo bastante aí o pessoal que comprou né pena que agora essa seca então nos vão dar uma freada nos retornos dos investimentos mas é para todo mundo né não é só para nós aqui então essa região a região toda sofre com a seca né mas também a gente tem que passar por por provações aí então o ano que vem chove o baile continua consigo tá certo leomar cogler né nos levou a conhecer um pouquinho da história dos silos da césar essa história que está guardada aqui e agora o grupo aí misé granos natural está seguindo aqui com a estrutura mantendo tudo em pé em perfeito estado de conservação obrigado leomar e sucesso aí obrigado a hora que vocês quiser aí são sempre serão bem-vindos tá certo com imagens de fernando do coper para a redação integrada rádio cidade jornal o alto jacuí o repórter andrei grave e aí e aí